Bom dia! Entre as notícias em destaque nesta manhã, está o aumento do gás de cozinha no RN. O Porto Iguar vai pagar por um multijão de 13 quilos, o valor aproximado de R$ 91,00. Um aumento de R$ 5,00 ou R$ 6,00, a depender do município. De acordo com o presidente do Sindigás RN, Francisco Santos, este é o segundo aumento no preço do multijão de gás somente este ano. Do ano passado para cá, foram efetuados 12 reajustes pela Petrobras. A Secretaria Municipal de Saúde mantém o protocolo de distribuição de vermetina para o tratamento da Covid-19, mesmo após a fabricante do medicamento informar que não há evidências de que o antiparasitário seja eficaz no combate ao coronavírus. Na última sexta-feira, dia 5, a farmacêutica que produz a ivermectina afirmou que não existe base científica que ateste eficácia ou traga benefícios aos pacientes infectados. A maioria da bancada do DEM na Câmara é simpática às pautas do governo no Congresso e não descarta apoiar o presidente da República, Jair Bolsonaro, na disputa pela reeleição em 2022. A provável saída do partido do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também não provocará uma debandada dos deputados da legenda. As conclusões são de levantamento do Estadão com os parlamentares da sigla na casa.